Ô louco, vai lá, Wilson. Bastante tempo ainda pra você, moleque. Ô, backside super grande. Ô, louco, alto, Wilson. Vai lá, Wilson. Bom, frontside salad grind. Vamos ao dia aí, galera. Da hora, saladinha aí, suave. Bom, tentativa de backside grind grind. Ô, Wilson. Tempo pra última manobra, mano. Dança, né, mano? Ô, frontside grind. Vamos ao dia aí, galera. Valeu, Wilson.